Sete criptomoedas para comprar, urgente, e ainda falaremos a respeito de uma recomendação para stablecoins. Isso mesmo, tirar dinheiro de algumas criptomoedas e passar para stablecoins. Aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então vamos lá, meus amigos. O que aconteceu? Eu não tirei essas informações da minha cabeça, ou se você preferir, de outro lugar. Simplesmente o Caio Jobim, do Cointelegraph, fez uma espécie de resumo de várias plataformas que marcam a movimentação das baleias financeiras. E isso é interessante porque no mercado tradicional, muitas vezes a gente não consegue enxergar com tanta clareza as baleias. Mas no mercado das criptomoedas, como tudo é transparente, como a gente trabalha com blockchain e tudo, a gente tem bem mais recursos para observar os reais volumes de criptomoedas. Então existem aí alguns índices que acompanham, por exemplo, as 100 maiores, as 1.000 maiores carteiras de criptomoedas. Então agora eu vou falar para vocês as 7 criptomoedas em contagem regressiva que essas baleias estão começando a movimentar, estão começando a guardar. E você já fica esperto. Eu me surpreendi, de verdade, eu me surpreendi com algumas coisas que foram apontadas aqui. Então vamos nessa. E vou explicar também a redução do investimento em cripto, porque talvez estejamos entrando em um momento de baixa do mercado. Mas vamos lá. Bom pessoal, então a primeira moeda, por incrível que pareça, que está no top 10, é a Shiba Inu. Então essa é uma das moedas que as baleias mais estão segurando nesse momento. A gente tem uma análise da Shiba Inu aqui no canal. A próxima moeda é a Render Token. É uma moeda que eu não fiz análise, eu nem conhecia essa moeda daqui. Eu vou ter que começar a estudar sobre ela e eu pretendo até fazer um vídeo a respeito dela quando eu já estiver alicerçado nesse assunto. Continuando em ordem regressiva. A gente tem a Shailink. A Shailink tem um vídeo análise aqui no canal, explicando ponto a ponto como que a moeda funciona, se vale a pena, se não vale. E já resumindo aqui para vocês, eu penso que é um protocolo que vale bastante a pena. A próxima é a WBTC, que é o Bitcoin embrulhado. Esse W é de Rapid, como você pode ver aqui, não sei nem se essa pronúncia é correta. Mas esse Rapid é o Bitcoin embrulhado na rede do Ethereum. Então para a gente especificamente, o cara que é holder, não vale muito a pena você trabalhar com esse tipo de coisa, porque como você pode ver, não tem diferença em questão de preço, né? Poxa, de vez em quando a gente vê uma variaçãozinha aqui de... Nossa, menos de 1%. Menos de... 0,10%. De vez em quando tem esses candles aqui compridos e tudo, né? Mas aí não chega a 1% também de variação. Esse maiorzão aqui eu acho que... Deve ter até batido 1%. Ih, nem bateu 1%. Então assim, é uma moeda ruim pra caramba pra você fazer trade, que tem apenas a aplicação específica, vai atender apenas a algumas finalidades muito específicas de quem realmente precisa do Bitcoin dentro da rede do Ethereum, tá? Então, eu não recomendaria a compra disso daqui, eu não tenho guardado, não faço hold, então não faz sentido. Mas as baleias que tem aplicações específicas e tal, estão trabalhando com WBTC. Então, é muito melhor, talvez, você ter diretamente o Bitcoin e não o WBTC. A próxima moeda é a Polygonmatic. Tem análise dessa moeda aqui do canal, né? Lá no canal Marcos Eduardo eu passei as recomendações de compra de um dos relatórios que eu recebo semanalmente, tá? Bem interessante. A próxima moeda é a FTX Token, que na Binance tá com o código FTT, tá? Então, a FTX é a segunda maior moeda mais negociada aí, e a moeda, a criptomoeda mais negociada, tá? E presta atenção porque o vídeo não acaba aqui, eu vou explicar agora a questão das stablecoins, mas a criptomoeda mais negociada é o Bitcoin? Não, é o Ethereum, tá? O Ethereum é a moeda mais negociada nesse exato momento. Mas agora preste bastante atenção, porque vamos falar a respeito da tendência do mercado das criptos como um todo, tá? A gente passou pelo período das DeFi, a gente passou pelo período das NFTs, e agora a gente tá no período do multiverso, né? Tudo que é relacionado a multiverso tá crescendo pra caramba, tá evoluindo muito bem, games relacionados, moedas relacionadas a games, né? Então a gente ainda tem um pezinho na NFT, a gente ainda tem um pezinho no DeFi, só que quando existe a presença do metaverso envolto no projeto, aí essas moedas especificamente tendem, tendem, tá? Não significa que é assim que vai acontecer, mas elas tendem a ir contra a tendência do mercado e ter um up maior na hora de valorizar. Então, com isso, eu digo a vocês, hoje eu recebi o e-mail de uma das empresas de relatório que eu assino, que eles falaram que, nesse momento, estão passando aí cerca de 10% de todo o capital de criptomoedas, estão dando a recomendação, tá? E não é uma recomendação minha, mas eles deram a recomendação de passar cerca de 10% de tudo de criptomoedas para stablecoin, tá? E agora eu vou dar um dado ultra importante pra vocês. Eu vou compartilhar até aqui a tela do Cointelegraph pra vocês darem uma olhada nisso, ó. Essa daqui foi a lista que eu passei pra vocês, tá? Só que eu passei só as criptomoedas, porque agora que vem a cereja do bolo. Das cinco principais moedas que as baleias estão movimentando nesse momento, estão começando a trabalhar, as maiores das cinco, três são stablecoins, tá? Isso daqui começa a trazer um pouco de preocupação, que é o SDT, o SDC e o BUSD. O SDT é a Tether, o SDC é a stablecoin da Coinbase, e a BUSD é a stablecoin da Binance. E por que isso daqui é um momento de atenção pro mercado, tá? A gente tem agora vários analistas apontando a possibilidade de queda do mercado como um todo, com exceção das moedas relacionadas ao metaverso. Então eu recebi esse relatório hoje de manhã. E agora eu tive acesso a essa informação aqui. Então, além dos analistas apontando uma queda no mercado, além do relatório que eu recebi, a gente ainda tem acesso a isso daqui, a movimentação das baleias. Então, se das cinco, três estão em stablecoin, ou seja, a maior parte do volume está tudo em stablecoin, então é porque as baleias financeiras, que são quem movimentam grande parte do mercado, estão nesse exato momento se resguardando, segurando o seu capital, aguardando uma oportunidade. Quando a gente vê tudo em criptomoeda, tudo em criptomoeda, ou a maior parte, isso significa o quê? Significa que os investidores estão esperando o melhor momento pra vender. Então, eles estão lá com criptomoedas pra quando o mercado bater um ápice, bater uma determinada resistência, eles possam vender parte ou até um total da quantidade que eles têm de um determinado criptoativo. Quando a gente vê um volume forte de stablecoins, a gente vê o contrário. Tanto é que o Rodrigo Miranda, eu estou fazendo o curso dele agora, uma coisa bem interessante que ele falou. Quando os preços se distanciam muito das médias móveis, a maior tendência é que eles retornem. Então, por exemplo, pegando aqui o Ethereum, vamos colocar aqui no gráfico diário. Tá vendo? As daqui são as médias que ele utiliza, se não me engano, na verdade, não é de 21, é de 25 períodos que ele usa aqui. Mas, então, você vê que no momento o preço ainda está dentro das médias. Mas quando você vê um distanciamento, as médias estão nessa região aqui, vamos supor que sejam essas regiões. Só que o preço está aqui, rapaz, o mais provável é que o preço tem uma correção para perto das médias. Se está ao contrário também, as médias estão aqui em cima. São essas linhas coloridas aqui. A azul, a verde, a rosa e a vermelha, no caso do meu gráfico. Então, as médias estão aqui em cima. Se o preço começa a cruzar aqui e ficar aqui embaixo, e as médias seguindo aqui em cima, claro que elas não vão ter um distanciamento absurdo, até porque existe a maior ênfase nos períodos mais próximos ao momento atual. Mas, então, a tendência vai puxar o negócio para cima. Essa é a ideia. Sempre estar próximo das médias. Então, nesse momento, nesse momento, para muitos ativos, está acontecendo isso aqui. Não o Ethereum, pelo menos não nesse tempo gráfico, não nesse momento que eu estou mostrando aqui. mas, ó, você vê ele cruzando as médias para baixo, tá? E tem vários ativos que o negócio está trafegando aqui embaixo. Bom, então é isso. E você? O que você está fazendo? Coloca aí nos comentários. Quais moedas você acredita que, mesmo no período de baixa, ainda podem ser uma boa para a gente investir? Coloca aí e a gente vai trocando umas figurinhas. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, 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 tchau.